Provérbios 16, verso 10, fala que os lábios do rei falam com grande autoridade, sua boca não deve trair a justiça. Isso aqui está falando de pessoas que estão em uma posição elevada. Se qualquer um falar qualquer coisa, não tem problema, mas se o rei, se o pastor, se o pai, se o policial, se o presidente, se alguém em destaque falar alguma coisa, tem que dar certo o que está falando, porque senão destrói muito, muito mais a vida das pessoas. Eu como pastor percebo isso, que os meus erros repercutem muito mais. Então você que está em uma posição de autoridade, cuidado, porque o que você faz e fala vai machucar ou vai sarar para sempre a vida de muita gente. Tome cuidado, peça a ajuda do Espírito Santo e seja louco por Jesus.